Olha só pessoal, acabei de ver um filhote de Cacarale Pra minha surpresa, em cima do poço tem um casal, um voou e o outro tá lá Vamos ver se a gente encontra o filhote, tava ali no chão voando, tentando voar, aprendendo a voar O vento vai atrapalhar um pouco, mas... Está brabo Vamos ver se a gente encontra o filhote Ele há em tudo meio do marco A gente encontra o espérito Tá aprendendo a voar Foi lá Olha lá Olha o filhotel Entra pro meio do mato meu filho Não você vai lá Uma vez que eu tô andando Tá sacudindo tudo aí porque eu botei o zoom É o filhote do Cacarale Ava de rapina É o filhote do mato Ele é o filhote do mato Que não sabe o arco hoje É o filhote do mato Vamos lá Olha o filhote do mato Que não tá Olha o cabelo do mato Olha o caralho E não sabe correr O ar corre A gente vai acompanhá-lo Mais rápido Vem mesmo A primeira vez que eu encontro um trem desse assim Filhotão Eu tenho que passar né Entra por meio do mato Entra por meio do mato Entra por meio do mato vai Ali não, a feita o ouvido Seu rao Eu vou me enviar Mas eu vou me enviar Um bom E aí Vamos ver Eu vou me enviar Mas eu vou me enviar Eu vou me enviar Eu vou me enviar A gente sai para fazer filmagem e não sabe o que encontra Ele não entra para o mato Gostei hein Olha eu vou virar e vai ficar ai Consegui encostar Olha o filhotão